E o vídeo de hoje tá bom demais, hein pessoal, tá muito bacana mesmo, então já vai deixando o seu gostei, clique no botão inscrever-se, ative o sininho e bora pro vídeo. E o Banco Central confirmou que a nota de R$ 200 vai ser lançada nesta quarta-feira, dia 2 de setembro, e a cédula vai ter a imagem do Lobo Guará. E agora a informação é oficial, até o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, confirmou. Muita gente é a favor, outras pessoas são contra, alegam que vai dificultar o troco, por exemplo, nos grandes varejos, né, já que às vezes você dá a nota de R$ 100 e a pessoa nem tem troco pra R$ 100, pensa pra de R$ 200. Mas a verdade é que agora vai ter sim a nota de R$ 200 circulando. Eu gostaria que você deixasse a sua opinião sobre a nota de R$ 200, deixa a sua opinião aí embaixo que eu quero saber, hein, e o Lobo Guará é um animal bem simpático, não é mesmo? Bom pessoal, muito obrigado por ter acompanhado este vídeo até aqui, e até a próxima, hein, e que Deus abençoe a sua vida, pois se Deus não somos ninguém, valeu! Forte abraço!